E aí pessoal, beleza? Quem fala aqui é o Elias E nesse vídeo de hoje, vamos finalizar o nosso projeto aqui do jogo da velha, beleza? Então vamos aqui, é bem simples, gente, pra gente poder finalizar esse projeto Como é que ele está agora, até porque ele ficou show de bola Bem simples, bem fácil de fazer Fácil de jogar também, quem não sabe jogar jogo da velha? Então olha só, primeiro de tudo, né, eu clico aqui Play 1 fica verde Então eu aperto aqui, né, o Play 1 é bola Depois eu vou lá, vou Play 2, aperto o X Play 2 é X Depois eu vou Play 1 e assim vai, assim por diante Beleza? Não tem muito segredo, é bem simples a temática aqui Nada aqui, nenhum bicho de sete cabeças Muito minimalista, simples e fácil Então vamos agora aqui para a parte final Que é tipo assim, quando eu faço um negócio todo de net, jogo ali muito O que acontece? Não limpa Como é que eu faço pra limpar o jogo? Primeiro aqui, eu venho só aqui, ó Adiciono a condição Qual é a condição? A condição é, opa, não Vou ter que criar um negocinho aqui, ó Criar um botão reset Pra não poder criar esse botão reset Não tem muito espaço, né Então eu vou diminuir, ó Como é que eu faço pra diminuir tudo isso daqui Não mexer um por um Aqui, olha só, tem um bichinho aqui Tem outro bichinho aqui Outro aqui, outro aqui Rapaz, confusão Como é que eu faço pra resolver isso aqui tudo? Eu vou selecionar todos eles, ó Ó, tá vendo, ó Selecionei todos eles E olha só Posso deixar deste tamanho aqui, ó Pronto, ó Tá show de bola Cadê? Massa Ó, tá passando só um blocozinho ali pra cima, ó Tá show de bola Tudo perfeito Vamos ver aqui, ó Como vocês podem ver, ó Vou clicar no play aqui, ó Não atrapalhou em nada, gente Não atrapalhou em nada Tá vendo, ó Play 1 Continua aqui Tal Isso aqui Play 2 também, ó Então Tudo show Só esse aqui, né Que ele ficou um pouquinho maior Tá vendo? Aqui tá bem justinho E aqui embaixo não É por causa que Lembra que a gente deixou Um quadradinho de diferença, né Então vou tirar esse quadradinho de diferença Pronto Acho que vai ficar melhor agora Vamos ver Play 1 Ah, rapaz Show de bola Então pronto Já está aqui Tudo ok Tudo funcionando Agora eu quero resetar o jogo, Elias Como é que eu faço isso? Bem simples Vamos pegar aqui, ó Adicionar um novo objeto Objeto de texto No qual o nome dele vai ser o quê? Olha só que bem sugestivo Reset Reset O nome dele também aqui Vai ser reset Beleza, qual a diferença De um pro outro? Isso aqui, ó É o nome do objeto É o que aparece aqui Quando eu estou Mexendo ali no código Isso aqui é o nome Que vai aparecer No No jogo Então vamos aqui, ó A cor dele Eu vou deixar branco Por que Elias? Branco Porque o contorno Tem que ser preto Isso dá um contraste Vou clicar aqui Eu entendi Porque ele vai ficar Com uma tonalidade melhor Vai ficar mais fácil de ver Contorno Contorno preto Pronto Espessura Três Pronto Vou dar um aplicar E vou botar O meu reset Ih, não botei o tamanho, né? O tamanho Deixei padrão, né? Fica melhor Tamanho 40 Clique em aplicar E simples Show de bola Vou até tirar aqui a grade Para botar ele aqui Bem no centro Ele cancela Nem que eu apertei aqui Mostra a grade Não, ó Tá vendo? Então eu posso botar ele Mais ou menos bem aqui, ó Show de bola Agora, ó Quando eu der play Vai ter o nosso botão reset aqui Tá vendo? Vai ter o botão reset Só que quando eu clico nele, ó Não acontece nada, gente Então como é que eu faço Para resolver isso? Bem simples Agora sim nós podemos Adicionar condição Aí vamos lá Aquele mesmo negócio de sempre, ó Cadê? Desce O cursor Está sobre o objeto? Bota Sim Beleza Se o cursor Está sobre o objeto Temos que pegar, ó Ah, tem que pegar Esse negócio aqui também, ó Adicionar condição Que é quando eu apertar O botão do mouse Mouse toque Dá um ok E qual é o botão do mouse, Elisa? Eu não falei É o esquerdo O primário Show de bola Então o que acontece? Eu vou pegar agora E vou fazer o seguinte, ó Toda vez que o cursor Estiver em cima Do nosso botão reset E eu clico Apertar o botão esquerdo Mouse O botão de clicar Ele tem que o que? Resetar a senha Como é que ele reseta? Cena Alterar a senha E volta de novo Para Esse aqui, ó Para a senha Bota assim Não altera muito não Mas é Algumas vezes Isso aqui vai ser útil É Bota aqui, ó Nome da senha F1 E dá ok Mas como assim? Ele é F1 Não é o nome dessa senha? Pois é Ele vai reiniciar a senha A senha A senha não Ele vai reiniciar A mesma senha Então quando a senha inicia, ó A senha inicia tudo No 0 a 0 Tá vendo? Como vai tudo iniciar No 0 a 0 O que vai acontecer? Cliquei em um Cliquei no outro Show de bola Massa Risquei o desenho Todinho E agora? Como é que eu faço? Clique em reset Show de bola Já podemos jogar novamente E por aí vai, ó Como vocês podem ver, gente Já está jogado Já está tudo funcionando Agora vamos aqui, ó Resetar Pronto Show de bola Então, gente É isso daí Se vocês tiverem gostado Do vídeo Se vocês tiverem aprendido Como criar o jogo da velha Tiverem dúvidas Sugestões Deixem nos comentários Que eu vou responder todo mundo, gente Eu vou fazer de tudo Pra fazer com que aqui no canal Saia vídeo todo dia Beleza? Então eu vou me esforçar mais Pra fazer isso E... Conto com a colaboração de vocês Deixa um like Se inscreva no canal E mande esse vídeo Pra uma pessoa que você gosta Tem um amigo meu Que ele gosta de criar jogo Será que esse vídeo serve pra ele? Com certeza Eu mando ela pra ele, cara Eu particularmente Eu procurava muito Quando eu era mais novo Não é que eu seja velho Eu sou novo Mas eu procurava muito Alguma coisa Pra eu poder criar jogo Cara, era muito difícil Não tinha GDevelop Quando você ia ver um vídeo De criar jogo O cara Era um curso Que o cara tinha que fazer Um curso completo De não sei quantas milhões de horas E tipo Quando tu começava A criar o jogo Cara, era difícil Programação Código mesmo Tu escrever código Não é de Deus não Mas tipo assim Isso é o início Isso é o início Na época Aquilo ali era terrível Hoje é mais fácil Mas por quê? Porque eu comecei aqui Usando programas como Scratch GDevelop E eu comecei a ver Que isso realmente é o futuro Então é isso aí, gente Se você tem uma pessoa Que tem interesse em criar jogo Manda esse vídeo aqui pra ela Tá aqui, ó Estamos finalizando aqui Mais um projeto E que eu vou deixar E que eu vou deixar Esse projeto aqui Na GameJode Se você quiser baixar Vai estar lá Bem simples e bem fácil Beleza? Um forte abraço, gente Fiquem com Deus E até nosso próximo vídeo Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!